Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. Central Córdoba X Godoy Cruz, Campeonato Argentino 22 de 4 de 2023 na noite deste sábado, às 20h30, no estádio Alfredo Terreira, será realizado o confronto entre Central Córdoba e Godoy Cruz, válido pela 13ª rodada do Campeonato Argentino. El Expresso está invicto a três jogos, enquanto El Ferroviario perdeu na última partida, e encerrou a sequência de três jogos sem perder. O Central Córdoba começou o Campeonato Profissional da Argentina com o pé esquerdo, ficando sem vencer nas quatro primeiras rodadas. O período ruim chegou ao fim, seguido de uma ótima sequência de resultados positivos mesmo assim, teve um ou outro tropeço, mas compensado em confrontos posteriores, está atualmente em 18º lugar com 15 pontos marcados aos 24 minutos. E perdeu para o Banfield com mísero placar de 10. Central Córdoba nesta temporada, o Godoy Cruz teve uma sequência ruim no Campeonato Argentino, entre o 3º e o 8º lugar, mas voltou a melhorar o desempenho, e está invicto a três jogos. Ocupa a 13ª posição do ranking, com 17 pontos conquistados em 12 jogos pela competição. Os últimos encontros do Expresso têm sido recheados de golos, com uma média de quatro por jogo. Visitando o Arsenal de Sarandi, no estádio Julio Humberto Grondona, venceu por 32 pontos. O time da casa, abriu o placar ainda no primeiro tempo com Adrian Sporli, e no início do segundo tempo ampliou. Godoy Cruz fez uma grande exibição desde o minuto 62, marcando três gols, e virando gol. Recentemente, recebeu Lanús no estádio Feliciano Gambarte, e empatou com um incrível placar de 44, com os donos da casa levando três, e os visitantes quatro. El Expresso evitou a derrota na jogada final, quando Diego Rodrigues empatou com um pênalti vitorioso. O El Ferroviario costuma ter atuações impecáveis dentro de casa, onde está invicto a quatro jogos. Enquanto isso, o El Expresso busca manter sua invencibilidade, e subir na tabela. Central Córdoba vence. Aposte agora na Bet365 Campeonato Argentino, é a competição de futebol de elite.